5, vamos falar sobre assunto sério, algumas UPAs de João Pessoa já estão trabalhando apenas para pacientes com sintomas de novo coronavírus e aí qual é a novidade agora do isso? A gente deu a semana passada, né? Isso, mas aí novas UPAs aí estão abrindo apenas para coronavírus e dessa vez na cidade de Santa Rita, que fica lá no bairro de Tibiri, a UPA de Santa Rita vai passar aí a atender exclusivamente pacientes com sintomas da Covid-19. Além da UPA, o Centro Especializado de Reabilitação, que também fica no bairro de Tibiri, vai ser destinado aí para tratamento clínico pediátrico, enquanto o Hospital Flávio Ribeiro será utilizado para atendimentos de casos clínicos em adultos. Uma coisa que é muito importante ressaltar, Fernandinha, e preocupante, é que ontem, no bolete de ontem divulgado pela Secretaria de Saúde, foram confirmados 61 casos lá na cidade de Santa Rita e 10 óbitos. É a segunda cidade com mais casos aqui no estado. Primeiro vem de uma pessoa e depois Santa Rita. Então, um caso bem sério, eu vejo assim, o pessoal ainda na rua lá, então assim, o pessoal não está... Como você mora na região, você sabe, né? Isso, às vezes eu fico meio assustada porque é muita gente na rua, muitos carros na rua, trânsito... Significa que as pessoas estão circulando mais, saindo mais, consequentemente se expondo mais aos riscos. Pois é. Ó, teve um estudo feito em Singapura, que projetou aí o fim do novo coronavírus. Mas aqui no Brasil depende de muitos fatores, né, Duí? Muita, muita coisa. E é aquela coisa, né, Fernandinha? A gente tem que pensar que vai ter um fim, é bom ter essa meta aí de ter um fim, mas tem que ter muito cuidado, viu? Porque essa pesquisa foi feita no mundo todo e a estimativa mais otimista é que nos outros países a gente vai superar aí a pandemia em meados de dezembro. Olha só, no Brasil isso vai poder acontecer um pouco antes e é vencer a Covid-19 entre 1º de junho e 23 de agosto desse ano. Na matéria do Portal T5 tem o gráfico, desirê, se possível a gente mostrar aí, se for possível clicar na imagem, pronto, olha aí, esse é o gráfico que pode começar até a queda do novo coronavírus a partir de 1º de junho. A gente sabe que é um futuro certo, que ninguém previu o surto e que as ondas de contágio podem mudar, principalmente aí se as pessoas começarem a ir pra rua, começar a funcionar tudo. Agora imagina, se nos outros países pode começar a reduzir em dezembro, imagina se abre fronteira, abre tudo, isso aqui não vai acabar em agosto. Entendeu? Então assim, por isso que é uma previsão, a gente tem essa esperança, né, que começa a reduzir mesmo. Só pra vocês terem uma ideia que eu trouxe números pra vocês, no Brasil são mais de 5 mil mortes, tá certo? Passou a China ontem, esse dado foi de ontem, e são mais de 71 mil casos confirmados no Brasil inteiro. Aqui na Paraíba, são 699 casos confirmados, isso de acordo com o boletim que foi divulgado ontem, e 58 mortes. Então assim, o número vai aumentando a cada dia, é aquela coisa preocupante que a gente sabe. Então é o seguinte, se você puder ficar em casa, fique em casa, evita sair. Tem muita gente perguntando, principalmente agora que o pessoal tá recebendo dinheiro, vai na lotérica, que a gente tá sempre batendo nessa tecla, que não vá na lotérica, não vá na caixa econômica sem necessidade. Inclusive eu recebi algumas perguntas hoje a respeito da segunda parcela do pagamento, porque muita gente, ah, eu recebi a primeira, não recebi a segunda, por quê? Muita gente não recebeu a primeira ainda, por isso que a data que estava prevista pra segunda parcela foi adiada, ainda não tem essa confirmação, justamente porque tem muita gente sem receber ainda. É tudo muito novo pra todo mundo, não é tudo tão organizado quanto a gente gostaria que fosse, são dados que vão sendo atualizados, então assim, as datas, muitas vezes tem gente com o primeiro calendário ainda, dizendo, eu fui lá e não tá, gente, esse calendário já foi atualizado. Então por isso que você tem que estar antenado, né, nas boas informações, e também parar de estar recebendo coisas e estar passando pra frente. Vai pros canais oficiais, aponta a câmera do teu celular aqui, ó, pra esse QR Code, e vai direto pro portal T5, porque lá sim, é tempo de não perder tempo. Chegou, Maíra, Maraíza? Pausa abençoada já já, deixa eu fazer rapidinho aqui, um alô pra mim.